Shalom a todos os nossos internautas, mas a segunda consideração que nós temos no Salmo 105, Terrelin 105, essa nossa segunda consideração indo ao longo do deserto, ao longo da semana, da última semana para trazer à memória os desastres terríveis na sua trajetória no deserto, terrível em meio aos problemas, escorpiões, cobras, venenosas e em toda semana, em cada dia, os milagres aconteceram, porque o Eterno estava protegendo os seus filhos e nós não podemos esquecer que acontecem as mesmas coisas conosco, embora a Torá não seja minuciosa em detalhes para nos comunicar. De noite, coluna de fogo para guiá-los. De dia, coluna de nuvens para protegê-los do sol. Leia que os nossos colaboradores comentam para este Salmo em geral. Este Salmo foi composto no dia em que o rei Davi trouxe a arca do seu alojamento temporário na casa de Obed-edom, para a cidade santa de Jerusalém, onde foi instalado com grande cerimônia e honrarias. Nesta composição, o salmista enfatiza que os irmãos que Abraão escoltaram a arca sagrada são a semente de seu servo, Abraão. A maior realização de Abraão foi ter viajado de lugar em lugar ensinando e divulgando o nome do Deus único. A arca sagrada da lei também representa o nome de Deus. Assim, quando o lugar Abraão considerou o som da arca de todo lugar poderoso, ele se parece ao ilustre ancestral. Davi se parece. Haddad e Malvin explicam que os levitas cantavam o Salmo 105 a cada manhã e o Salmo 96 a cada tarde. Enquanto a arca sagrada estava abrigada numa tenda para Jerusalém, Salomão pediu sua morada. E quando foi uma ordem permanente de cânticos, eles se constituíam no cântico do dia que era relacionado aos respectivos dias da semana a cada festividade específica. Há que expressa esse Salmo na vida dos patriarcas. Esta expressão maravilhosa também nos alcança quando diz não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os profetas. Até agora recebemos nossa proteção, seja qual for a circunstância em que nos encontramos, ele é a nossa promessa de proteção. Desse quadro de proteção providenciou e preparou José para preparar a ida de Jacó e sua família para o Egito. Embora maltratados, mas não eliminados, em 210 anos de cativeiro, saíram vitoriosos e com riqueza incalculável. Todos esses são feitos do eterno, que não podemos esquecer. E já disse, paralelamente a isso, as maravilhas que o eterno faz nas nossas vidas em particular. O que relata este Salmo que aconteceu na terra de Rã? mandou trevas e a fez escurecer e não foram rebeldes a sua palavra. 29, converteu, verso 29, converteu as suas águas em sangue e matou seus peixes. Verso 30, a sua terra produziu rã em abundância, até na câmara dos reis. Falou ele e ergueu exames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Isso foi as coisas que o eterno fez lá na terra do Egito. Converteu a sua chuva em saraiva e fogo abraçador na sua terra. Periu as suas vinhas e as suas figueiras e trincada com árvore dos seus ternos. Falou ele e o pulgão sem número invadiu a terra do Egito. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os seus primogênitos da sua terra, as premissas de todas as suas forças. Seus, seu ouro, fora, para fora com prata e entre as tribos não existiam só fracos. Todos eram. Imaginem essa jornada, tremenda jornada, subidas e descidas e assim por diante. Embora diga o nosso sábio que o eterno deixava plano para que eles pudessem andar. Mas o eterno os fortaleceu. O Egito se elegeu quando eles saíram. Se alegrou, digo. O Egito se alegrou quando eles saíram porque o seu temor caiu sobre eles. Estendeu uma nuvem de coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram. E ele fez vir cordonizes e os fartou de pão do seu chamado Maná. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou de sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. E ele, sua estimativa com cânticos de alegria, seus escolhidos. Ele deu terra de povos. Ele, o eterno, lhe deu terra de povos. E eles erraram a labuta das nações. De modo a preservar seus estatutos e observar seus ensinamentos. Por esta razão, louvem ao eterno. Leia o Salmo 105 e deleite-se em louvar ao eterno. Porque para sempre é a sua misericórdia. Não esqueça de repassar. Yohanan Shaul. Shalom.